Música Municípios atingidos pelas chuvas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia vão receber recursos da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Além disso, quatro cidades catarinenses tiveram a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil e podem agora receber recursos por meio das chamadas transferências obrigatórias. Esses recursos são usados como resposta imediata aos desastres para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. O dinheiro também pode ser usado para a compra de medicamentos e cestas básicas, para o custeio de aluguel social e para a execução de obras provisórias. De Brasília, Ricardo Carandina.